Você já reparou como os bebês hoje em dia, eles já nascem quase caminhando? Engatinhando, eu tenho certeza, soltar no chão daqui um pouco, com um, dois meses de idade, essa molecada vai engatinhar. Enfim, já nascem mexendo com o computador, parece que tá introjetado no DNA das crianças, né? Pegam o celular e fazem aquilo que querem, são muito espertas. E por serem muito espertas, cada vez mais estão nascendo apressadinhas. Vamos conversar lá com a Dani Calçavara de novo, porque em Londrina, uma mãe teve que dar a luz dentro do carro porque o filho não quis esperar, Dani. Exatamente, Rivarola, ela estava a caminho da maternidade, mas não deu tempo não. Essa mulher de 28 anos, ela estava esperando já o terceiro filho e durante a tarde ela tinha ido até a maternidade, foi avaliada e foi dispensada. Os médicos mandaram ela voltar pra casa e aguardar. Aí, à noite, começaram as contrações, dores muito fortes. Ela, então, pediu ajuda pra um vizinho. Ela mora na zona norte de Londrina, pediu ajuda pra esse vizinho pra ser levada até a maternidade. Mas aí, na Avenida Saoel Quinte, que é a principal ali da região, o vizinho teve que parar o carro porque o parto já estava acontecendo. Ele conseguiu pedir ajuda de uma equipe da polícia militar que passava ali pela avenida. Os policiais auxiliaram, então, nesse parto. O bebezinho, inclusive, estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o que era um fator de complicação. Mas os policiais conseguiram ali desenrolar esse cordão até que o menininho chorou. Nisso, o SEAT e a médica do SAMU já haviam sido acionados. E aí, a médica terminou de fazer os procedimentos ali mesmo dentro do carro. O bebê e a mulher foram colocados ali dentro da ambulância do SEAT e encaminhados até a maternidade municipal aqui de Londrina. O bebezinho é um menino, passa bem, nasceu aí com 2,8 kg, 47 cm. Mãe e filho estão em observação na maternidade, que é uma coisa natural e devem ter alta até amanhã.